Graças a Deus, tudo quanto nos é concedido participar para o bem do próximo, nós participamos, pois aprendemos que a nossa participação em algo de bom traz resultado para nós, é um investimento, como no mundo, na sociedade, aquele que investe em algo que traz resultado, ele ganha com isso, ele lucra com isso, a vida é desta forma, quando você faz um investimento em algo que é de bom, você irá ter lucro, quando você investe no bem de alguém, a alegria dele proporcionará para você felicidade, é a lei de Deus, é a lei da atração, é a lei do magnetismo, muitas pessoas vivem, por mais que se esteja cercada de riquezas materiais, estão sempre tristes, amargas, sempre em falta de algo, porque não estão investindo na felicidade, não conseguem entender que a sua alegria depende da alegria que você proporciona a alguém, quando vocês vêm na casa espiritual, são convidados a fazer parte, não ficar a parte, vocês não são simplesmente pessoas que vêm na cara a receber, não, não é isto, vocês são participantes de uma reunião espiritual, e com a sua participação, com a sua doação, com a sua energia, você recebe, você recebe, infelizmente existe muitas pessoas, que ao adentrar uma casa espiritual, só tem o desejo de receber, 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 mas nada faz para receber o que queres, aqui todos são convidados, observem, são convidados a fazer parte de uma prece, são convidados a fazer parte de caridade, são convidados a fazer parte desta energia, dessa egrégora, que envolve a todos, muitos, não querem, preferem ficar a parte, ficando a parte, não cria condições de receber, Francisco de Assis, sabe o que é, interpretou bem os ensinamentos de Jesus, ele diz claramente, é dando o que se recebe, se você não se doar para nada, nada você obterá, mas nada mesmo, observe, aquela pessoa que não quer trabalhar, ela não vai ter recursos para sobreviver, aquela pessoa que está sempre a parte de tudo que acontece, ela não tem os próprios direitos da vida, mas aquela pessoa que era uma participante, ela sempre obterá, todos são convidados a participar, aproveite bem das oportunidades da vida, a vida sempre te convidará a fazer parte, de que? de tudo quanto estás a viver, a vida te convida a fazer parte, a vida te convida a conviver com pessoas, a vida te convida a trabalhar junto as pessoas, a vida te convida a doar o que você tem de melhor para os outros, a vida está sempre te convidando a viver, quanto mais você viver, quanto mais você fizer parte, do que há de bom na vida, mais a vida te proporcionará este bem, nunca se sinta parte de nada, sempre se sinta participante, pois o que é a vida, se não a tua presença? o que era a vida, se não está você fazendo parte dela? Se tu queres, um auxílio espiritual, seja você participante deste auxílio, não fique esperando que o Espírito faça por você, não fique esperando que as coisas melhorem, faça com que elas melhorem, quando você busca ajuda espiritual, nós trazemos os recursos para que você faça, nós trazemos as possibilidades para que você realize, nós trazemos sim a ajuda para que ninguém impeça você de fazer, lembrais que existe uma lei que rege toda a humanidade, a lei de ação e reação, se você não agir em prol do que tu queres, você não obterá, se o Espírito agir em seu favor, a ação do Espírito trará o resultado para ele, não para você, pois a lei de Deus não muda para agradar os outros, para agradar ninguém, se eu faço, a minha ação corresponderá, o resultado para mim, mas se você faz, o resultado vem para você, quando nós estimulamos a vocês a orar, a tomar um banho de ervas, a acender uma vela, a fazer uma prece, a buscar o que tu queres, é porque sabemos que vocês têm esta condição, você tem esta condição sim, basta querer, ah, mas eu não tenho força, muito bem, o que estás atrapalhando, você adquirir força, nós tiramos, se a força é energética, trazemos essa energia para você, se a força é física, estimulamos você, a se alimentar corretamente, para ter as forças, se é espiritual, se é espiritual, iremos trabalhar junto a você, para que a sua força espiritual se manifeste, mas lembrai sempre, ação e reação, a sua ação é que corresponderá, a reação tão desejada, em sua vida, lei de Deus, aquele que conhece as leis, e pratica-as, tem tudo o que precisa, para ser feliz, para alcançar, qualquer propósito, nesta vida, por quê? Porque participa da vida, não fica parte da vida, porque está, sim, sendo um participante, da vontade de Deus, que é, o melhor, para cada um de nós, Deus bendiga a todos, graças.